Olá, estamos aqui com o cantor e compositor cearense Raimundo Fagner, que se apresentará no Teatro Fevale nesta sexta-feira, dia 9, às 9 da noite. O show celebra os 40 anos de carreira, completados em 2013. Fagner já gravou 36 álbuns e vendeu mais de 20 milhões de discos. Fagner, gostaria que tu comentasse um pouco para os nossos internautas o que vai ser esse show de sexta-feira, o que você está se prevendo para apresentar para o público. Bem, Nicole, primeiro um grande abraço para você, para quem está nos assistindo. É um show que eu volto aqui a Porto Alegre depois de muitos anos. Já rodei muito por esse estado, mas já fazia um bom tempo que eu não vim. Minha última vez foi, sozinho, foi com a Mercedes Sousa e depois com o Zé Cabaleiro, quando nós lançamos o nosso disco CD e DVD. Depois nunca mais a gauchada que vai muito lá no Ceará, onde eu tenho casa, fica cobrando por onde eu passo. Então, estou voltando aqui para reencontrar o velho público, o novo público também, e mostrar esse trabalho que a gente começou ano passado, com a comemoração dos 40 anos da minha carreira. Mas agora estou lançando, nesse mês de maio, um novo CD pela Sony, chamado Pássaros Urbanos. Naturalmente, vou mostrar alguma coisa, vou fazer um... Não exatamente aquele show, porque cada público também tem a sua característica e naturalmente que eu vou dar uma mexida no show e que possa realmente agradar o público daqui. Nesse show de sexta-feira são aproximadamente 20 músicas que serão cantadas para o público de Novo Hamburgo e da região, aqui do Vale dos Sinos. Dentre essas músicas que você está no repertório ali, quais serão algumas que você destacaria que vai encantar o público? Ah, tem as músicas que não podem faltar, né? Canteiros, Mucuripe, Revelação, Espumas ao Vento, Deslizes, Borbulhas de Amor, Fanatismo. Ah, são tantas músicas aí, né? Que fazem esses 40 anos de carreira, músicas que tocam em novela, Pedras que Cantam. Enfim, não dá nem para lembrar, mas são músicas de uma identidade popular muito grande, é por isso que eu não paro de estar na estrada. A participação do público é sempre muito fundamental, todo mundo canta, todo mundo tem uma história com cada música, o coração alado. Todo mundo tem uma história, bota nome de filho, eu sou um artista muito privilegiado nesse sentido. E gostaria também de cantar uma música do Lupicínio, porque meu primeiro show que eu fiz na vida, depois que a Elisa me lançou, foi com a Nara Leão. E cantei Vingança, uma música do Lupicínio, ficou muito marcado, as pessoas ali descobriram o meu lado de intérprete. E agora que estão comemorando os 100 anos do Lupicínio, esse grande artista gaúcho que encantou o Brasil inteiro pela qualidade das suas músicas, eu gostaria também de fazer uma homenagem para o Lupicínio. De repente vai ter um momentinho aí que a gente possa fazer. E como é que, tu comentaste isso da Elis, né, que te lançaste, como é que foi a sua relação com ela, como é que foi a sua relação com ela, com essa cantora gaúcha? Essa grande cantora que teve, além de ser essa maior cantora do Brasil de todos os tempos, ela tinha uma coisa linda que era lançar artistas. Ela lançou o Milton, lançou o João Bosco, lançou vários artistas e eu fui um desses privilegiados. Eu deixei uma fita na gravadora dela, do qual o diretor era o Roberto Menescal, muito conhecido. E Menescal, numa das reuniões na casa dela, mostrou uma fita com músicas minhas. E quando eu soube, através de um gaúcho que era assessor do Menescal, se ele tiver ainda, deve estar sabendo, Cepé, ele trabalhava na Philips. E ele me encontrou num momento lá no Rio e falou, poxa, está todo mundo atrás de você. A Elis estava cantando no show dela quatro músicas minhas. Terminou gravando só o Mucuripe, gravou outras também, gravou uma minha com o Belchior, Novos Fora, que essa gravação existe. E terminou me convidando para morar na casa dela, que nessa época não tinha praticamente onde morar, quando ela ainda vivia com o Ronaldo Bôscolo. Então eu fiquei lá uns seis meses e com isso eu conheci todo mundo. Com isso ela já me deu todas as asas que eu estava precisando para começar a minha carreira. Então eu tenho uma gratidão, lamentei, como todo o Brasil lamentou ela aí tão cedo, porque hoje ela ainda teria uma cena muito forte na música brasileira, pela sua opinião, e principalmente pela sua qualidade de voz, que é inesquecível. Então devo muito ao Rio Grande do Sul ter botado essa menina no mundo, que ela deu chance a muitos artistas e eu fui um deles. E no show de sexta-feira, que tu vai descantar alguns de seus sucessos nesses 40 anos, para escolher esse repertório, como é que foi que é um repertório tão vasto, com mais de 36 álbuns gravados? É difícil. É difícil. Muitas vezes eu fui fazer Rio, São Paulo, as pessoas mandam e-mail pedindo música. Não pode faltar essa. Essa, puxa, não dá para bater. Então eu tenho que ficar lá cinco horas, seis horas cantando. Mas é bom que tem uma quantidade de repertório, até porque o Brasil é muito diferente. Então você pode, dependendo da região, priorizar um tipo de canção. Eu tenho esse leque a meu favor, eu tenho a faixa etária. Cada público também tem. Você traz uma base de repertório, mas ali você sente que tem uma expectativa para um tipo de música. E a gente tem que saber, entender, fazer essa leitura na hora. Os músicos já são preparados para isso. Muitas vezes eu posso pegar, tocar só no violão, uma música que as pessoas querem, que não está no roteiro. Então a gente tem essa liberdade. Também vai ter uma palhinha do teu novo disco, Pássaros Urbanos. Vai cantar algumas... Vou cantar uma música que eu gosto muito, que abre o disco. É uma música muito enigmática, assim, do meu momento também, que eu fiz com o Clodo, que é o Clodo Ferreira, que fez a minha música. A primeira é a minha música mais popular, que foi o Revelação. Tem três músicas com o Zeca Baleiro, que também participa do disco. E o Fausto Nilo, que é meu parceiro de muitos anos. O Michael Sullivan, que trabalhou comigo na produção, foi o produtor do disco. Então o disco vem aí com a força boa de rádio. A gravadora está muito empolgada. Então acredito que seja um momento bem oportuno para isso. Fagner, gostaria de deixar um recado para o público que está nos assistindo, né? Na web TV do Jornal NH. Compareça ao show. Que recado que gostaria de deixar para eles? Primeiro convite de estar aqui com você, bem recebido aqui pelos que fazem aqui a televisão, o jornal. Dizer que estou muito feliz em voltar aqui. Espero que as pessoas que possam ir lá nos prestigiar possam também gostar do show. A tônica do nosso show é trazer o que tem de melhor de músicos, de técnicos, de qualidade de repertório, para a gente fazer essa relação estreita com o público, passar essa emoção que é característica das minhas músicas e que seja um show que agrade as pessoas, que possa fazer valer a vinda aqui. Então tá, os ingressos têm valor único de R$ 150,00 e podem ser adquiridos na Rua Coberta do Campus 2 da Universidade Fevale, a partir da 1 da tarde até as 9 da noite. E no quiosque do Teatro Fevale do Urban Shopping Novo Hamburgo, do meio-dia às 10 da noite. Fagner, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Nicole. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.